E já no último bloco da Bono Pneus, aqui no programa Pense Alto, vale a pena lembrar que a família Bono Pneus cuida da sua família, certo amigo? Isso mesmo! 50 itens... Check-up gratuito na loja! É, aqui na Bono Pneus você conta com esse serviço e muito mais. E aqui no último bloco, vale a pena lembrar que temos promoções pra você em pneus. Fala um exemplo pra mim. Pneu 1657013 Goodyear, R$ 119,90 ou R$ 10,19,90. É barato demais? É o mais barato da cidade, Rita, não tem o preço e preço em nenhuma loja da cidade. É claro que você também não pode esquecer que aqui você conta com alinhamento, balanceamento, suspensão, três, enfim. Seu carro, check-up completíssimo, zona norte de Sorocaba, Virita, VUVU, que número... Número 2089. Telefone... 1533575807. E o WhatsApp? É 15988011050. É isso aí pessoal, Bono Pneus. Referência de pneus é aqui.